A gente precisa ter fé, porque fé move montanha. Então, vou pra mais um dia, segurando na mão de Deus e crendo que ele tem o melhor pra mim. Queria assim também. Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. E hoje a gente vai falar da Simone, da coleguinha, das coleguinhas, né? Porque a Simaria pode ter feito alguma coisa com ela ali nos bastidores. E ela acordou ali revoltada, ela acordou abatida. Percebe-se claramente no olhar dela. Pra quem acompanha ela no dia a dia, vai saber do que eu tô falando. Vai notar o que eu estou falando. Mas antes, vou pedir pra você deixar o likezão no começo do vídeo, porque isso é muito importante. Isso ajuda com o crescimento do canal, faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas. E isso faz com que as pessoas se acheguem a nós, se inscreve aqui no canal. E já aproveitando, se for novo, já faz isso aí também. Se inscreve no canal, ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto aqui a todo momento. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que disse aí a Simone nos stories do seu Instagram. Olha só. Bom dia. O sol ainda não nasceu, mas tá chegando. E eu já tô de biquíni. Pra poder curtir aqui o meu dia lindo, abençoado. Com esses passarinhos cantando. Porque eu creio que a bênção de Deus está sobre nós. No nome do povo. A gente precisa ter fé. Porque fé move montanha. Então, vou pra mais um dia. Segurando na mão de Deus. E crendo que Ele tem o melhor pra mim. Criar assim também. O melhor de Deus. Ele tem pra você também. É, pessoal. Pra quem acompanha a Simone, vai saber o que eu estou falando. A Simone, ela está abatida. Percebe-se claramente aí que ela está revoltada também. Alguma coisa aconteceu ali. Possivelmente a Simária deve ter mandado alguma mensagem pra ela. Deve ter mandado algum áudio pra ela ali. Que ela acordou desse jeito, né? Falando aí a respeito de ter fé. De ter ali, né? Uma paz interior. E que Deus tem o melhor pra ela. Você vê claramente que ela fala que é o melhor pra vida dela. Não pra vida da família dela. Ou da irmã dela. Ou da dupla. Enfim. Tudo que ela fala nesse vídeo ali é voltado a ela. Ou seja, possivelmente, né? Ela pode estar pensando até mesmo em seguir tudo sozinha. Pode ser, porque ela fala... Ultimamente ela tem falado muito a respeito disso, né? De ser as coisas mais voltadas pra ela. E também tudo que envolveu durante essa semana aí, ela e a irmã dela. Tirando as fotos da irmã dela ali, do seu perfil do Instagram. Tirando o nome da irmã dela. Então tudo isso aí demonstra claramente que ela pode seguir carreira solo. E ó, eu já adianto de uma vez. Vai fazer sucesso. Porque olha só esse show que ela fez na Bahia. Olha, percebe bem como que o público acolhe ela. Como que o público ali ovaciona ela nos palcos. Olha só. É pessoal, os shows estão lotando. As pessoas estão gostando. Se a Simária pensou que ia fazer falta. Se a Simária pensou que ia atacar a irmã dela desse jeito. Deixando de ir nos palcos. Pode ter certeza que não funcionou. Essa estratégia da Simária aí não funcionou. Pode ser que ela esteja passando por um momento ruim ali. Que ela precisa de tratamento. Sim, a gente respeita isso. Mas, como gera muita especulação aí na internet. Até mesmo na televisão. Os jornais falam algumas coisas. E falaram que isso aí seria alguma coisa da Simária. Para tentar fazer falta na vida da irmã. Nos palcos ali. Então isso aí não funcionou. Demonstra claramente que a Simone está sendo bem acolhida pelo seu público. Pelas pessoas que decidiram que ela é mais legal. Que ela canta mais. Que ela é melhor nos palcos. Ela se porta melhor na vida dela. Ela age melhor com os fãs. Ela atende melhor os seus fãs. Enfim, mostra a sua vida ali no dia a dia. E tudo isso aí vai gerando um acúmulo de acontecimentos. E vai gerando mais público ainda para a Simone. No caso da Simária que está se escondendo. Está dando esse ataque. Todo esse xilique durante esse tempo todo. Você vê que a estratégia por lado dela não funcionou muito. O público não está gostando muito da forma com que ela agiu. Da forma com que ela está agindo até o dia de hoje. Mas é isso pessoal. Eu notei isso hoje. Você também possivelmente deve ter notado. Você que é fã. Você que segue ela todos os dias. Provavelmente você também percebeu alguma coisa. Então já deixa aqui embaixo nos comentários. Se você percebeu esse peso nela. Parece que ela está carregando um peso. Parece que ela está meio que abatida. Pedindo ajuda ali nesse momento. De alguma tristeza que aconteceu na vida dela ali. Ou alguma polêmica que a própria irmã dela pode ter causado ali na vida dela. Logo cedo. Então deixa aqui embaixo sua opinião. Deixa aqui embaixo o que você pensa em relação a isso. E te aguardo no próximo vídeo. Beleza? No mais meu muito obrigado. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. E fui.